Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um teste extremo aqui, mano, e agora com carros de youtubers, assim, é com carros de youtubers que você vai falar Aí, Michael, você está de Tesla Model S, o Educoff é o Model S3, eu sei, só que ele gosta desse Model S e eu vou fazer porque ele gosta, entendeu? Entendeu? Então tamo junto Mano, lembrando a vocês pra deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza? E mano, se você não me segue no Instagram, o Educoff me segue, por que você não me seguiu ainda? Então, por gentileza, faça o favor de me seguir, tá bom? Muito obrigado, hoje o teste extremo de hoje vai ser o Tesla Model S, o Educoff já fez um vídeo com o Model S falando que é um carro que ele gosta pra caramba E que se ele pudesse ter um outro Model S, ele poderia ter um desse daqui, eu vi o vídeo, não adianta você falar, não, eu vi, tá? Eu sou fã do cara também, então vamos lá, beleza Aí, eu peguei ele aqui e coloquei contra alguns carros aqui de outros youtubers Ah, temos o que? Temos aqui o Lancer do Auto Super, o Lancerzão bonitão, bruto, né? Temos aqui o Sky Papito, finado, tadinho, que Deus o tenha, né? Que se dentou com o Greg, mas graças a Deus o Greg tá bem, só o GTR aqui não, mas tá valendo, né? Temos aqui o meu outro camarada também, que me segue, não te segue, não tem que me seguir, velho Você tem que me seguir, que o John Vlogs me segue, você não me segue, entendeu? Eu acho que o John Vlogs não me segue não, tô brincando Mas, John, John, conheço ele pessoalmente, gente boa pra caramba, John, tamo junto Um abraço pra você, se você estiver vendo o vídeo aí, tamo botando você no teste extremo Temos aqui o carro do Renato Garcia, pesadão também Esse daqui é a versão, como é que fala? Com capu, né? Com capu não Com capu não, com teto, né? Mas é idêntico E temos aqui a doação, não sei se foi doado, porque eu não vi o documento, né? Que o Educoff deu pro Portuga, mas eu acho que o Portuga que tá usando Eu acho que não chegou a rolar um, um, faz-me-ri pra um lado, faz-me-ri pro outro Então, já deixa o teu like, se inscreve no canal, que eu vou começar com qual aqui? Meu Deus do céu, só tem máquina ali, gente Eu sei que Educoff gosta de Tesla, mas o Tesla é uma coisa que não tem muito o que fazer com aquelas máquinas ali não Mas vocês querem ver um teste extremo da hora? Então, a gente vai fazer, beleza? Ó, coloquei branquinho pra simular assim como se fosse o Model S3 dele Então, espero que dê certo Vamos ver aqui Vamos de Gilbley Vamos de Gilbley primeiro Chega aí, Gilbley Cola no rolê aí É o Ninja que tá com o Gilbley Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo Eu estou, assim, ansioso E se você não me segue na The Live, sou miserável Que não me segue ainda, não sabe o que tá acontecendo Faz um favor pra mim e segue nós lá na The Live, demorou? A gente faz uma zoeira lá bacana E às vezes você poderia tá aqui E para de roncar aí, Ninja, que eu só não tô conseguindo falar com o pessoal Obrigado, viu? Muito obrigado Beleza É porque o meu carro não tem ronco, se você não sabe Então tá valendo Vamos lá Rapaziada Em um, dois, três Eu vou embora, tá ligado? Ih, já morreu, perdendo a arrancada Ih, olha o Gilbley, velho Que é isso, Gilbley? Uai, Gilbley Já vai mais três carros pro lado de lá fazendo favor Que é isso, mano? O Model S dá pau na Gilbley, velho Tá de saca Eu achei poderoso, ué Não é pra ele não, velho Não, tá de saca que isso aqui é poder Não Sabe por que não tem som? Sabe por que não tem som? Eu já tô cortando, já tô cortando Eu já tô cortando, né? Você tá a quantos quilômetros por hora? Você tem um anda, não? 260 Eu também, 264 270 Eita É, o Edu Koff, então, tá ciente do que ele quer, hein, velho O Edu tá ciente do que ele quer 280 É 280 Mas você não pega mais não, velho Não pega mais não É muita velocidade É muita velocidade envolvida aqui, mano Nem eu sabia dessa O pessoal da Live Tag, nem eu sabia dessa Nem eu, velho Juro pra tu É, você vai pegar porque você tem mais velocidade final Já estou ciente desse carro Então eu sabia que eu ia tomar pau E eu tinha um cara É porque tem um detalhe, né? Você tem toda a potência logo na 0FPM, né? E você vai ganhando negativamente Mano, é Eu meio que perdi, mas não perdendo Porque é muito difícil você ver uma reta dessa aqui, né? Assim, em Livros Portando a Vontade Então eu acho que a Gilbert toma pau Hã? É de arrancada certeza É, de arrancada certeza Beleza, o carro tem arrancada O carro tem arrancada, mas não tem final, certo? Será que eu consigo resolver alguma coisa aqui pra ele ter final, mano? Eu vou dar uma olhada Acho que dá pra mexer na relação Eu acho que não, velho Será que dá pra mexer na relação do carro elétrico aqui? Não dá Tem certeza? Não dá, não Acho que dá Vamos ver agora Eu vou futriquear esse bagulho aqui Que eu não vou deixar vocês ganharem assim fácil, não Não vou, não vou Tá maluco? Já vou baixar Não vou, tu não manda em mim Eu não, tu não manda em mim Ó É, mano O maior A velocidade final não muda A marcha Não dá pra mexer Não dá Eu vou entrar lá, eu vou entrar lá no festival Vocês aguardem aí Eu vou entrar lá no festival Eu vou ver se tem alguma pecinha que eu consigo mexer É, tá ligado? Na paradinha lá Sabe por quê? Porque é o seguinte Tá 260 e pouco A gente sabe que o GTR passa de 260 e pouco Fácil Tá ligado? A gente sabe que o Posh Eu não sei se o Posh passa de 260 e pouco Mas eu acho que passa Tá ligado? E a gente não vai tomar benga A gente vai mostrar pra galera que nós é isso tudo mesmo também Entendeu? Aqui ó, diferencial Ah, diferencial de corrida Ah, pai Papita agora vai passar mal Só vou botar só o diferencial Tá ligado? Vou botar só o diferencial Por quê? Porque eu quero o carro original Mas eu quero aumentar a relação Como se eu tivesse feito um stage 1 Tá ligado? Só metade dos filtros Mas não tem filtro nessa porra O que que não É, só que tem um detalhe Ah, não vai, velho Não aumenta também Não aumenta Não aumenta O jogo não é real Por causa que É, num carro elétrico Eu não tenho nenhuma relação Porque o câmbio Não tem câmbio É infinito Mano, eu vou turnar essa birumba Contra vocês aqui E foda-se Tá? Porque eu sei que vai dar ruim É, pronto Acabou É, ué Eu já cansei de ser enganado aqui Rapaziada Pronto, aí ó Já resolvi meio mundo de problema Se você também é apelão igual eu Deixa o seu like Demorou? É, ué Mano O carro não passa de 260 Qualquer um vai passar a gente A gente pode ganhar de arrancada Mas a gente não vai ganhar de final Então Vamos botar o pau pra quebrar Show de bola? Aí, maluco As rodinhas ficam até como? As rodinhas ficam até vermelhas Eu não quero nem saber Agora pronto Acabou Tô dando TP aí É pra botar a configuração É pra ir com ele original Rapaz, é só eu que tô tunando carro aqui Ninguém vai tunar carro mais não Escutou? Então beleza Maldade Ninguém vai tunar carro aqui mais não Primeiro que vocês tem motor Eu não tenho Entendeu? Eu tenho uma parada aqui da frição Ah, eu não tenho motor não Eu tenho sim Ah, não Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um A viagem rápida do Foz É que demora mais do que Eu sei ir a pé Entendeu? Tá bom Esses caras estão só com o The Crew aí, né É Foda Ai, dá pra tomar água Dá pra dormir Aê, ó Tô aqui Ô, Ghibli Eu quero que você vai comigo de novo, tá? Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar o Vamos pegar o O John O John O John Vrogs O John Vrogs Chega aí, John O John Ele é híbrido, né, mano O John é híbrido É outros 500, é O John é uma parada a mais Entendeu? É um bagulho a mais Vamos lá Os três juntos? Os três juntos Conta aí, conta aí Quero ver se vocês é tudo mesmo Um Dois Três Já morreu na Vem que é de uva Ó, mano Olha só Se fosse um quarto de milha Vocês perdiam Sabia disso, né? Não, não sei Dá mais porque tu tá tomado, né? E não faça Model S original Tá bom Em moto de arrancada Mano Você sabe o que mudou? Nada Olha o que é Nada Eu só botei uns pneus vermelhos Só botei uns pneus vermelhos Mais nada Mais nada Aí Vou ficar em hoje É isso aqui, ó 260 e tanto, mano Quem é que vai ficar em hoje, mano? Aqui Será? Será, gente? É, a BMW não pega também, mano Hã? Tá 300, meu filho Você tá vindo aqui, ó Acabou 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 Entendeu? É, não vai ver É, pronto Acabou Ganhei É, ui Ganhei Vem, dá TP o restante aí Dá TP o restante aí Vamos fazendo aqui pra lá agora Pronto Ganhei, tá vendo? Pronto Não precisa da reta toda É um final só Traduzindo Eu tô tentando fazer um jeito de ganhar de qualquer jeito Só que, mano A gente sabe que de final não dá Então a gente vai fazer essa brincadeirinha aqui mesmo Chega aí Chega aí Chega o restante que tá lá do outro lado Eu acho que no aeroporto a gente não ganha No aeroporto vocês não ganham? É, vamos lá no aeroporto todo mundo então Pronto A gente resolve isso aí Vamos lá No aeroporto Todo mundo no aeroporto Bonitinho Entendeu? Eu tenho que ir pra onde é que dá bom Zé Tá legal? Dá TP o aeroporto Esse vídeo vai ter corte Mas pelo menos é que eu pensar Mike trapaceira Sou não, Zé Sou não Eu quero ver o bicho perder não Ele pega uma velocidade muito rápida Tá faltando quem aqui? Tá faltando o Roy e o GTR Olha Galera A gente deu o TP pra cá Pelo seguinte O GTR vai lá pro outro lado Tá? É A gente deu o TP pra cá Pelo seguinte Pode ir pra lá, Slap Pode ir lá pro outro lado Fazendo favor A gente deu o TP aqui Pelo seguinte Porque Aqui, mano É a área do Tesla Entendeu? Aqui é a área do Tesla A área de arrancar Então vamos ver o que que dá Vamos lá Pode fazer, Roy Fazer as contas aí Um, dois, três Nossa senhora Mano, de arrancada é descomunal Todo mundo sabe, gente Vai de ré Aí não Aí os caras estão querendo que eu vou de ré Pra você ver que sacanagem Aí não dá não, rapaziada Ô, véi Mas ele toma a distância muito rápido, véi Olha essa distância Eu tomei do Roy, véi Oi Nossa Não tem base isso aqui não, véi Hã? Não busca mais não Não busca não, véi Tá 260 aqui? Ele pega muito rápido isso, véi Chega aí, Slap Vamos lá Slap Chega aí Vai lá todo mundo lá Para o outro lado lá Que nós vamos fazer depois um Não, você fica aqui, Slap Vamos fazer um todo mundo junto Todo mundo junto Pra eu ver quem chega em segundo Tá bom? Vamos lá GTR do Greg Esse aqui é o que nós estamos mais com medo Tá ligado? Esse Vem mais pra trás Pra você pegar mais um tiki de velô Porque senão Você não vai chegar perto não Foi parada? Conta de 1 até 3, Slap 1, 2, 3 Cuidado Não, véi Não ficou longe não, tá? Eu acho que o GTR pega Eu acho que o GTR pega Eu acho que o GTR pega É, mano O GTR vai pegar Olha, véi Olha só, Zé O único que leva, Zé O único que leva Não tem boi não O bicho é monstro, Zé No finalzinho No finalzinho Agora vamos todo mundo aqui Vamos todo mundo Todo mundo Para aí, todo mundo Que eu quero ver GTR tem jeito não, Zé GTR ele é buscador Precisa aí mesmo? Precisa Precisa Todo mundo junto Todo mundo Ô, John Bom, acelera esse negócio aí, VídeonVlogs Tá bom? Tem que eu saia um pouquinho na frente, Zé Mas cadê o mito? Vamos lá Um Dois Três O GTR sai na frente de todo mundo, Zé Eu sei que eu vou ficar provável Porque eu fiquei em terceiro O velho aqui, ele poste O poste O poste pica, Zé Deixa eu ver Meu carro não tem boi, Zé Deixa eu catar teu vaca aí, Zé Não, ô O ladrão O GTR, Zé O GTR é o único que vem buscando, Zé Olha Ele passa, Zé Ele Como é que ele faz isso, mano? Como é que ele faz isso? Juro pra tu, velho Eu juro pra tu que eu tô de cara com ele, velho Tô de cara Tô de cara O GTR, ele Demora um tiquinho Mas ele busca, rapaziada Demora um tiquinho O poste O poste eu não vi nem no retrovisor É isso, rapaziada Teste do Model S A gente fez na zoeira Vocês sabem que todos esses carros aqui Passam o Model S No final, tá ligado? No final ele sempre passa todos os carros Mas é assim É porque é uma coisa, velho Que ele passa, não Todos os carros passam ele Porque ele pega 260 Então eu não sei se o poste Para de acelerar, Roy Obrigado Obrigado Ei, eu não sei se pega Mas você acha que o poste pega Se fosse lá no retão, Roy? Não sei Eu acho que pega Você acha que pega? Pois é Eu também acho Mas eu tomo uma distância muito grande É, mas eu tomo uma distância É meio difícil Isso aí Então o Roy falou certinho, mano Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Rapaziada que fica na The Live E continua Se você não me segue na The Live Me segue lá TheLive.tv Barra Microsoft Nós fazemos uma zoeira lá Muito insana, beleza? É nóis, rapaziada Valeu, valeu, valeu